No cornelo de Barros, o Salgueiro começou pressionando o Santa Cruz e quase abriu o placar nesse chute de primeira de Cássio, mas Tiago Cardoso fez uma sensacional defesa. Aos 30 minutos, o árbitro José Washington viu mão na bola do zagueiro Leonardo na área e marcou o pênalti. Rodolfo foi para a cobrança e mandou a bomba no meio do gol para fazer Salgueiro 1, Santa Cruz 0. E tinha mais, nos acréscimos Marcos Tamandaré foi a linha do fundo e voltando para Cássio. Aí o camisa 10 aproveitou para fazer Salgueiro 2, Santa Cruz 0. No segundo tempo o jogo virou goleada, Cássio passou fácil por Tiago Costa e rolou para Johnny, que livre de marcação só fez empurrar para a rede. Pode acreditar, torcida tricolor, Salgueiro 3, Santa Cruz 0. No finalzinho, Bruno Moraes deu esse carrinho violento em Mondragão e foi expulso na hora pelo árbitro José Washington. Fim de jogo no cornelo de Barros, Salgueiro 3, Santa Cruz 0. Fim de geológica. Sobrelor 11, estou solucionada. Estou solucionada. No finalzinho, vocês viram. Estou solucionada. Estou solucionada.